Olá, hoje eu quero te dar uma dica muito especial para você que quer entrar, quer trabalhar no transporte de valores. A gente sabe que não existe uma receita de bolo, algo muito garantido, que você faz isso e que você entra. Não é assim, senão você fazia o curso de transporte de valores e já estava garantido. A grande dificuldade é que é muito disputado. São vários profissionais querendo entrar nesse mercado, porque o mercado dentro da área de segurança privada, com os melhores salários, com os melhores benefícios. Dependendo da região, da localidade, mas a grande maioria recebe, tem o seu plano de saúde, tem um ticket diferenciado da área de segurança patrimonial. Então, por isso que ele é muito disputado. Então, hoje em dia, não tem nada que diferencia você do outro concorrente. E é aí que você vai ter a grande oportunidade, se você quer entrar para esse mercado de transporte de valores. O instrutor Avila acabou de lançar o curso Liderança no Transporte de Valores. O instrutor Avila é instrutor de segurança privada atuante, ele dá aula em escola de formação e também trabalha em empresas de transporte de valores. Ele usou a sua experiência e todo o seu conhecimento técnico para montar esse curso de liderança no transporte de valores. Você sabe que todo o Calforte tem ali dentro um chefe de equipe. E é isso que você vai aprender. E é isso que vai ser a grande diferença para você. ter um currículo que chama a atenção, que é diferente dos demais. Os demais, a grande maioria só vai ter lá, né, curso de transporte de valores, né, que é a extensão de transporte de valores, que é o necessário para ele competir naquela vaga. Você não. Você vai ter o seu curso de extensão de transporte de valores que você vai ter que fazer, né, se você tem que ter o curso básico de vigilante e o curso de extensão e transporte de valores para você disputar uma vaga dessa, ok? Sabendo disso, você vai ter um curso à parte, que você vai fazer de liderança no transporte de valores, o que vai chamar a atenção das empresas e falar, uai, esse cara também tem um curso de liderança? Então eu já posso usar ele até como chefe de equipe. É um curso avançado dentro do transporte de valores e é a oportunidade de você participar agora. É só você entrar no botão do link que está aqui abaixo, fazer a sua inscrição e começar agora. E ter esse grande diferencial para você. Eu sempre aconselho que quem quer entrar na área de segurança privada, começar pela segurança patrimonial, porque ali as vagas são maiores, né, tem competição? Tem. Tem concorrência para você entrar? Tem. Porém, as vagas são muito maiores do que a de transporte de valores, que geralmente o cara entra ali no transporte de valores e ele fica até aposentar, porque ele tem um bom salário, tem bons benefícios, né, e ele não quer sair. A empresa também não quer ficar trocando. Mas quando surge vaga, você tem que competir com várias pessoas que querem entrar, que também entenderam que ali é um bom lugar de trabalhar, né, que tem um melhor salário, que tem melhores benefícios. Então essa é a sua oportunidade de sair na frente com um curso com grande diferencial, Liderança no Transporte de Valores. É só clicar no link que está aqui abaixo e fazer o curso. Boa sorte e sucesso a todos!